Bom dia amigos, tudo bem por aí? Hoje é dia 12 de outubro, feriado, vocês estão vendo aí, a gente tá indo pra Cumbica, vou pegar um pessoal aí, segundo o produtor aí que me passou o trabalho, o pessoal da BBC de Londres, eles vêm para o Brasil para fazer uma matéria, um programa em Santos, a gente vai ficar com eles aí até na terça-feira, eu não sei como vai ser o trabalho, enfim, eu tô indo aqui para o aeroporto me encontrar com o produtor, ele vai recepcionar o pessoal aí, e como hoje é feriado, com certeza a gente deve pegar aí um pouquinho de trânsito para ir para Santos, mas tá valendo, é um trabalho bom, vamos fazer aí, enfim, é isso aí pessoal, aqui nós estamos no acesso à rodovia Helio Smith e vambora, vambora, na estrada aí acho que não vou filmar nada não, filmei outro dia que eu fui, enfim, aí a gente deixa para filmar lá em Santos, lá para ver o que esse povo vai fazer lá, beleza? Abraço a todos, bom feriado, bom final de semana aí. O que a gente vai fazer aqui em Santos? Esse pessoal da BBC estão produzindo um documentário sobre o Pelé, então nós viemos, antes de vir aqui para Santos, a gente passa em alguns pontos em São Paulo, para os caras verem umas imagens de grafiteiro em muro, do Pelé, enfim, então aqui agora a gente está em Santos, acho que hoje não vai rolar nada, mas amanhã vai virar aqui entrevistando o parente, nós vamos ter que subir para São Paulo, que eles vão filmar o jogo do Santos amanhã no Pacaembu, enfim, e vai ser isso, eu vou tentar mostrar alguma coisa aqui, beleza? Abraço, vou lá que o pessoal está me esperando para almoçar, abraço. Bom dia meus amigos, tudo bem por aí? Hoje é dia 13 do 12, sábado, estou saindo aqui do hotel que eu estou hospedado, eu estou hospedado no hotel, eles estão em outro lado, o cara não achou vaga, enfim, sei lá qual que é o motivo, mas eu estou no hotel aqui no Valongo, eles estão lá na Gonzaga, mas é isso aí, ontem, ontem a gente ficou zanzando ali, olhando uns lugares que eles vão ter que filmar hoje e tal, barbearia, uma padaria, enfim, e como eu disse ontem, esse pessoal aí da BBC, eles estão fazendo documentários sobre o Pelé. Então, e hoje o que vai acontecer? Nós vamos, eu vou levar eles a fazer uma filmagem, não sei onde aí, deu o jogo do Santos lá no Pacaembu, vamos ter que voltar para São Paulo, eles vão filmar alguns trechos do jogo, fazer alguma entrevista e depois voltamos para Santos, ok? Bom, eu estou aqui no começo de Santos, aqui no bairro do Valongo, vou lá buscar o pessoal lá. Vamos indo aqui no túnel. Aí na frente aí, à direita, é o CP do Santos, pelo menos era, mas eu acho que é ainda. O pessoal está lá no canal 3, vou pegar aqui à esquerda, vamos sair lá na Praça da Independência, que é o centro comercial, não é bem centro comercial, o centro comercial é lá no centro, lá onde eu estou. Aqui é um centrinho de compras. Então, e eu não filmei nada ontem, porque, meu, ontem a gente pegou um trânsito para vir de São Paulo para Santos e estava ruim, entendeu? Hoje está bem tranquilo aqui, o Santos aqui, mas eu sei que é só a parte da manhã, depois, puta de sábado, essa rua aqui, trânsito do caramba. Mas é isso aí, pessoal, vamos indo aí. Tchau, tchau. Tchau. Consegui deixar o pessoal aí complicado, viu, quando está em jogo aqui. Nossa, velho, está difícil. Mas... Bom, pessoal, é isso aí, deixei ele levar aqui, eu queria filmar mais, mas não vai rolar não. É isso aí, gente. Tchau